Olá pessoas, aqui quem fala é o Glicacês. Hoje vim compartilhar com vocês uma novidade bem legal. O Diário de uma Feiticeira das Sombras virou... Um livro! Um livro de verdade. É a primeira vez que eu escrevo um livro assim. Então está sendo algo muito novo. Espero que seja o primeiro de muitos. Nele eu conto a história da série do canal Diário de uma Feiticeira das Sombras, porém na versão humana. Sim, todas as personagens são humanas no livro. A capa, a história e os desenhos foram todos feitos por mim mesma com muito carinho. A história do livro se passa no mundo secreto, onde existem feiticeiros de seis elementos. Luz, terra, fogo, água, neve e sombra. Porém, nesse universo, muitos acreditam que Feiticeiros das Sombras são malvados. Aí que entra a Nath, nossa protagonista Feiticeira das Sombras. Essa é uma grande conquista pra mim e estou muito feliz em dividir com todos vocês do canal. Até porque vocês me ajudaram muito durante todo esse tempo a contar histórias e criar personagens com o carinho e os comentários de vocês. Esse livro também é uma comemoração aos 10 anos de canal. E vocês são parte disso. Muito obrigada por tudo. É isso, pessoal. Tchau, tchau.